E aí galera tudo bem estamos aqui no descenso world a 10c a 10c dando continuidade dos nossos vídeos 4k dando continuidade de nossos vídeos 4k que eu estou repostando eles vamos fazer uma demonstração hoje de com qualidade 4k da GBU 38 aquele armamento que usamos para ataque com baixa visibilidade ou seja por GPS esse aqui será o nosso vão dizer assim o nosso JTAC que vai confirmar se o alvo foi destruído como vocês podem ver estamos numa área bem verde aqui e o nosso alvo apesar de que tem um caminhãozinho aqui é esse chalé aqui ó recebemos uma informação que uma célula terrorista é lógico tem de ser os terroristas né tá acampada nessa casinha aqui só que no descenso world esses objetos sólidos que fazem parte do cenário eles não são travados como alvo a não ser aqueles que que você coloca só que no editor lá as opções são poucas então o que que eu fiz peguei uma casinha que já existe aqui no mapa coloquei um caminhãozinho um jipe aqui perto para servir de demonstração de alvo ou seja quando a casa foi destruída o caminhãozinho será destruído também aí o nosso JTAC vai confirmar que o alvo foi destruído porque nós não vamos usar o TGP a GBU 38 ela é mais usada para baixa visibilidade ou seja só através de coordenadas ou seja lançou atingiu o alvo se não tinha se não certo mas vamos ver a missão lá bora lá prontinho pessoal já estamos aqui dentro da aeronave a com a introdução que eu já dei aí vamos fazer as nossas configurações aqui é GBU 38 GBU 38 ou seja com baixa visibilidade vamos dar uma olhada lá embaixo caraca rapaz olha como é que tá o tempo aqui ver se você enxerga alguma coisa essa é a casinha que a gente vai jogar um uma GBU 38 aqui e o carrinho tá aqui só como vítima e o nosso JTAC aqui vai confirmar com nós ele vai mandar um WhatsApp para nós pessoal nossa amiguinha aqui vai mandar um WhatsApp de texto para nós ó alvo destruído para lá vamos ver ver como é que fica isso só para vocês terem uma ideia ó ó ó como é que tá o tempo você não enxerga bolufa nenhuma pergunto se uma GBU 12 e um TGP vão resolver o caso aqui você não vai ver merda nenhuma é para isso que temos a GBU 38 bora lá vamos configurar ela aqui vamos usar a nossa tela de navegação aqui e aqui não vamos usar não vamos usar o TGP vamos passar aqui para baixo vamos fazer uma configuração aqui é você decolou e já tem as coordenadas uma vez que o alvo lá é fixo ou seja alvo no solo vamos usar a coordenada de GPS a única coisa que você tem que fazer umas modificações aqui com as coordenadas em mão que são elevação elevação é elevação latitude norte-oeste vamos digitar aqui o CDU nessa página aqui vamos colocar elevação a elevação do meu alvo é 607 DEL aqui ó 607 vamos colocar as coordenadas do norte letra N norte as coordenadas que eu tenho para o meu alvo é 44 5 6 é 170 vem aqui ó beleza as próximas coordenadas são o oeste aqui temos que colocar o zero na frente estamos no mapa do cálcaso tem que colocar o zero na frente é 37 47 530 beleza temos as as três informações aqui vamos trocar vamos criar um novo waypoint temos esses dois aqui vamos criar mais um e aonde vai essas coordenadas aqui waypoint 3 vamos dar um nome para o cara vamos colocar o nome bem simples aqui A B C vamos colocar aqui ó beleza vamos passar aqui o nosso stream prompt para a missão beleza 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 já temos coordenada aqui ó waypoint 2 aqui no root não tem a informação vamos ter que trocar por waypoint 2 olha lá A B C vamos aproveitar aqui que já estamos quase em frente vamos voltar rapidinho aqui GBU 38 e beleza vamos alinhar aqui estamos a 21 milhas do alvo Como você pode ver, não enxerga Bolufa nenhuma ali embaixo É isso aí, pessoal GBU-38 É pra isso que ela foi feita É lógico que você pode usá-la pra qualquer outra coisa Além disso aqui, né Mas uma bomba laser Com céu e céu claro É mais eficiente GBU-38 Vamos fazer o seguinte Vamos lançar uma bomba Se der problema Como eu disse O nosso JTAC lá Vai mandar o WhatsApp pra nós É, tem essas coisas aqui do DCS É pra isso que ele tá lá Ele vai mandar uma mensagem do WhatsApp pra nós Ó, algo destruído A MNN precisa usar o TGP O TGP aqui é inútil Com essas nuvens grossas, não enxerga nada Um laser com uma bomba também Não vai adiantar nada É pra isso que usamos a GBU-38 Ou seja, temos as versões dela Laser e temos essa versão aqui De GPS Estamos refazendo os vídeos do A10C Com qualidade 4K, senhores Só tentar alinhar aqui Que tá um vento danado Esse tipo de missão Com esse tempo aqui Era pra ser pro F-18 Mas fazer o que, né Enquanto eles atualizam algumas coisas lá Eu tô refazendo alguns vídeos dele aqui Vamos tentar alinhar aqui Vamos tentar alinhar aqui Rapidinho, rapidinho, senhores Essa é a visão que o JTAC tem O nosso alvo é aquela casinha lá na frente Não dá pra mostrar com o mouse aqui agora não Mas é essa aqui Beleza? Bora lá Vamos preparar pra lançar Alinha Alinha Manhel Manhel Entendeu meu manhel Alinha, bonito Manhel Bomba descendo Beleza Bomba descendo, senhores Vamos usar isso aqui como orientação Isso aqui é a contagem do laser Como se uma bomba laser Tivesse sendo lançada Vamos só esperar uma confirmação aqui Via WhatsApp, pessoal Desce a sua 8, tem isso Os caras te mandam uma mensagem de texto Ó, alvo destruído Vamos só aguardar aqui Olha lá 12, 10 Só vamos usar aquilo ali como orientação Não é palavra certa não Vamos esperar a confirmação Ali, alvo destruído Aqui a mensagem do lado esquerdo e aqui do lado direito A mensagem de texto via WhatsApp aqui E aqui à esquerda Aquela nova função do DCS Aqui, alvo destruído Missão cumprida Você nem precisa nem olhar lá embaixo GBU38 Para álbuns de baixa visibilidade Usando GPS É isso aí, pessoal Refazemos os vídeos do A10C Com qualidade 4K Deixa eu olhar lá embaixo Ih, olha lá A casa é destruída Que tempo É aí, vê se uma bomba laser ia enxergar isso aqui Aí o alvo destruído O carrinho aqui só Foi só para aquilo que eu comentei lá no começo do vídeo, pessoal Ficou bom? Ficou, né? Qualidade 4K também, né? É isso aí DCS 8 Qualidade 4K GBU38 Alvo destruído Pessoal, não esquece de dar o joinha, não Sabe como é que o pessoal deu tubo? Os caras cobram que nem patrão É isso aí, valeu Aguardo o próximo vídeo Dá o joinha, pessoal Valeu, fui! E aí, vai E aí, vai E aí, vai